Francisco Alisson Rodrigues de Souza, de 31 anos, morreu depois de trocar tiros com o BOP, o Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar. Isso aconteceu ontem à noite no bairro Jockey Club em Campo Grande. Ele era procurado pela polícia do Ceará após tentar roubar um carro forte no dia 27 de junho deste ano. Entenda na reportagem. A tentativa de abordagem aconteceu nessa casa localizada no Jardim Jockey Club em Campo Grande. Equipes do BOP cercaram a residência, mas o suspeito, identificado como Francisco Alisson Rodrigues, de 31 anos, tentou fugir e atirar contra os policiais. A equipe adentrou a residência para cumprir o mandato de prisão dele. Ele estava na frente da residência, correu para os fundos, onde já tinha planejado uma rota de fuga, tanto que com certa facilidade ele alcançou o telhado e foi abordado por uma segunda equipe que estava à retaguarda da residência. Ele retornou e pulou para o interior do quintal, na parte frontal, onde, de posse de uma arma de fogo, investiu contra a guarnição do BOP, foi alvejado, desarmado, socorrido e no hospital regional foi constatado o óbito. Segundo o BOP, o homem era foragido da justiça e tinha um mandado de prisão em aberto. O suspeito era acusado de tentar roubar um caixa forte em junho deste ano no interior do Ceará. O roubo foi frustrado após uma ação da polícia do Ceará e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que apreendeu fuzis, uma pistola, 217 munições, substância para explosivos e colete balístico, além de quatro veículos. Na época, três pessoas foram presas. Nessa ação foi apreendido fuzis, explosivos, um assaltante foi morto e três foram presos. Ele fazia parte dessa quadrilha. Segundo o major, o homem estava usando identidade falsa e estaria sozinho na casa alugada há pouco tempo. Agora a investigação quer saber por que o suspeito estava escondido na capital. Ele não tinha passagem nenhuma pelo Mato Grosso do Sul. Só para a gente finalizar, essa casa que ele estava, o que vocês encontraram nessa casa? Como que estava essa casa? A casa tinha sido locada recentemente, conforme relatos dos vizinhos, né? E dentro da residência, além da arma de fogo que estava na posse do autor, foi apreendido os celulares e chips celulares. Bom, gente, o BOP então vai fazer agora, junto à Polícia Civil, com certeza, essa investigação para entender por que essa pessoa que estava aí foragida veio para Campo Grande, veio para Mato Grosso do Sul. Mas a gente sabe que, infelizmente, o nosso estado, ele fica numa rota, né, de crime. Porque temos aqui Paraguai e Bolívia e muitos criminosos usam o nosso estado como passagem ou permanência por conta, infelizmente, dessas rotas possíveis de fuga, né, para outros países. Mas a gente espera que então entendam todo esse processo, porque a gente não sabe se só ele veio para cá ou se de repente tem mais gente que faz parte dessa equipe e dessa gangue aí que estava então no Ceará fazendo esses roubos e furtos.